Oi pessoal, tudo bem? Fala oi filha para as pessoas Oi Hoje é domingo Pessoal, como sempre no final de semana Já tem umas duas semanas Três semanas que A gente está levando o Davi para a casa da tia dele Aí ele fica lá brincando com o primo dele Enquanto eu estudo Amanhã vai ter prova Essa semana vai ter prova E eu tenho certeza que eu não estou nem um pouquinho Preparada, eu estou muito estressada Muito estressada mesmo por causa dessas provas Ontem Eu tentei estudar um assunto de turco Que eu já tenho certeza Que se eu passar nessa prova vai ser sorte É a prova de amanhã Vai ser de marcar Se eu tiver sorte eu passo nessa prova Porque eu não entendo nem um tiquinho Ontem eu tentei estudar Eu fiquei igual criança chorando Chorei, chorei, chorei Aí depois minha cabeça começou a doer Está doendo até agora, eu já tomei um remédio Melhorou um pouquinho, mas ainda está doendo essa parte Aqui da minha cabeça E o meu olho está inchado também Está vendo aqui? Desde ontem está inchado Ontem a noite começou a inchar muito Agora está até melhorzinho Mas está inchado ainda Gente, é muito ruim passar estresse Cara, acho que eu nunca tinha passado um estresse tão grande assim na minha vida antes Mas vamos ver, né? O que é que vai acontecer Espero que dê tudo certo Eu estou comendo só dessas provas De turco, sabe? Que é em turco Que eu não entendo nada E então Como Eu preciso estudar, né? Eu vou estudar para as outras provas Que são em inglês Que aí eu consigo entender melhor Aí hoje a gente vai deixar o Davi na casa da tia dele E eu fico Muito feliz Porque eu sei que o Davi fica feliz de ir para lá Por que eu sei isso? Porque quando o Davi chega lá Ele fica todo feliz Pulando Abraça a tia dele Abraça os primos dele E quando a gente vem embora Ele não quer vir embora Ele quer ficar lá, né? Ele chora porque ele quer ficar lá Ele não quer vir embora Cercan está puto de raiva agora Com o que acabou de acontecer Acabou de acontecer o negócio agora Fala o que você está sentindo Já está Os turcos A gente Nosso Meio povo, né? Meio povo Sempre está falando A gente tem respeito A gente tem aquilo Aquilo Tem tudo Puta que pare Não tem nada Até o Cercan Tem raiva dos turcos Eles Os turcos estão em raiva Para a Europa Onde tem O país da Europa Não está pegando Nós A União da Europa Os turcos estão em raiva É porque a Europa Não aceita A Turquia Por causa disso Entendi Porque os turcos A gente Não tem respeito Para outras pessoas Lerem alguma coisa Eles não vão pegar Não vão pegar Mesmo E não quero também E não quero também A Europa A União Não pega A gente Não merece Cercan Cercan Tá muito puto Leva o Davi Com você E aí A gente Vamos comprar Agora uns docinhos Para as crianças Comerem Gente Deixa eu explicar Para vocês O que acabou de acontecer Por que Cercan Tá com tanta raiva Assim A gente entrou Numa ruazinha Que é só Ida e volta Só que um cara Estacionou O carro dele No meio da rua Sabe O pessoal que tá vindo Não consegue vir O que tá aí Não consegue Porque não tem Por onde passar Aí tinha uma vaga Do lado Assim Sabe Aí o cara Passou assim direto A gente pensava Que ele ia passar Direto na rua Aí depois ele começou A voltar com o carro dele Assim rapidão Aí quase que ele bateu No nosso carro Acerca Buzinou 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 Aí tinha Como tinha gente Atrás da gente Também Querendo tentar passar E aqui do lado E não tinha como A gente ir pra frente Não tinha como A gente voltar Também Aí o cara Que tava na frente Se acha todo bonzão Porque tem uma Mercedes Começou a buzinar E ficar com raiva Aí Porque ele queria Estacionar na vaga Que tava aqui do lado Aí Eu não entendi Muito também não Sei lá Foi isso que aconteceu Vocês entenderam O que aconteceu? Eu não entendi O que aconteceu Aí Aí o Sercão Ficou com muita raiva Sério O cara O cara tava vindo A gente atrás Ele começou a andar Assim rapidão Quase que ele bateu O nosso carro Aí o Sercão Ficava com raiva Porque ele Ele fala que os turcos Não respeitam as outras pessoas Sabe? Os turcos querem ser respeitados Mas não respeitam as outras pessoas Aí É por isso que ele fica com muita raiva E isso é uma verdade, gente Aqui na Turquia é assim Não vou falar que é todo mundo Mas a grande maioria é assim Não importa qual é a situação As pessoas querem ser respeitadas Mas não querem dar respeito Por exemplo Eu já ouvi muito caso De menina que vem Morar pra cá Que a família turca Que a família turca não respeita A decisão dela De ser muçulmana De não ser muçulmana De usar pano na cabeça Ou não Tem muito isso aqui, gente As pessoas aqui Não respeitam A opinião Das outras pessoas E isso Isso acontece comigo também Sabe? A minha sogra É uma pessoa muito boa Sabe? Se comparando com as outras pessoas Da Turquia Eu não conheço todas as sogras Sabe? Eu já ouvi história Mas A minha sogra é uma pessoa Muito boa Mas mesmo assim A gente tem as nossas Desaventas, sabe? Às vezes ela não respeita A minha opinião A gente já brigou Por causa disso Já fiquei sem falar Com a minha sogra Há mais de um ano Por mais de um ano E eu explico pra vocês Em outro vídeo Por que a gente ficou Sem se falar Por mais de um ano Mas é isso Porque As pessoas não respeitam A nossa opinião E o Sercão Fica muito puto da vida Quando isso acontece Quando a família dele Não importa se as irmãs Ou a mãe dele Não respeita a nossa opinião Ele fica com muita raiva Muita raiva mesmo E por isso Que a gente ficou Sem se falar Um tempão Chama o Bora A gente chegou Pra brincar com o Bora Vamos ver o Bora Vocês estão ouvindo o Bora? Você está ouvindo? Você está ouvindo? A gente chegou Chegao Giu A gente chegou A gente chegou 2 semanas 4 semanas Chegamos em casa e pessoal, hoje a nossa água não está esquentando da torneira. Tem água, mas a água sai fria da torneira. O Cercan está abrindo a maquininha de esquentar a casa para ver se resolve o problema. A nossa sorte é que está esquentando a casa, esse negócio de esquentar a casa está funcionando. Mas não está esquentando a água e a água é muito fria no inverno. Não dá para tomar banho com água fria assim. Onde você acha que é o problema? A água está entrando aqui, está aqui. E aí tem que mudar? Esse negócio eu estou mostrando. Queimou, será? Queimou, foi? Não sei. Na sexta-feira faltou água em toda a cidade. Aqui diz que todo mundo ficou sem água e voltou só sábado à noite. Não foi bem? Ontem à noite, voltou ontem à noite. E desde que voltou a nossa água não está prestando. Está fria, não está quente. Cercan conseguiu consertar. Olha amigos, aqui tem coisa. Está vendo? Ele é preto. Aqui tem ferro. Agua fria entra lá, passa lá. Quando passa lá, aqui tem alguma coisa assim. Quando a água bate, parece que a água bate e depois vira. Parece que tem coisa assim. Fora tem coisa, está vendo? Branco com cabo entrando. Esse negócio está segurando assim. Fora está segurando assim. Dentro, esse negócio está virando. Quando vira, lá tem uma coisa assim. Imã. Tem imã. Imã. Dentro tem imã. Isso está virando. Quando vira, fora esse negócio está entendendo que algo está passando. Quando passa, ele manda a sina para cá. Depois abre. Acho que esse negócio fora, por exemplo, deve ser aqui. Mas ficou lá. Parece todo. Por causa de acontecer isso, parece. Eu virei, agora está prestando. Mas como meu marido é um engenheiro muito inteligente e eletricista também. Ele consegue consertar tudo em casa. Pessoas, já chegou a noite, já é 8 horas. E a gente está indo buscar o Davi na casa da tia dele. A outra tia dele chegou lá também. Os outros primos chegaram também. Eu imagino a bagunça que deve estar lá agora. Eu amo lua, gente. Olha só que linda. O nome da minha filha vai ser lua quando a gente tiver uma. Né, bebê? Hoje, uma das minhas leitoras, a Janaína Barbosa, ela vai morar aqui em Esquichirris. Ela vem para cá mês que vem, que ela falou. Então, a gente vai morar perto. Ela vai morar perto da casa da minha cunhada. Então, Janaína, esta viagem especial para você. Normalmente, agora a gente vai dobrar para esse lado aqui. Mas só que o Serkan vai tirar dinheiro no banco. para o outro lado. Perfeito. Olha gente, não sou só eu de brasileira que existe aqui em Esquichirris. Alguém veio e colocou nossa bandeirinha aqui nesse prédio. Está vendo essa bandeirinha aqui? É a bandeirinha do Brasil. Eu falei para o Serkan que em todo lugar do mundo tem um monte de brasileiro, né gente? Tem brasileiro de tudo quanto é lugar e tudo quanto é buraquinho desse mundo tem brasileiro. Eita, nós. Cheguei de novo na parte da bandeirinha do Brasil. Aqui a bandeirinha. Qualquer dia desses eu faço um vídeo mostrando para vocês como são essas ruas aqui em Esquichirris. Se vocês quiserem, comentem aí. Se vocês não quiserem, ah, mas eu não preciso não. A gente não quer ver como é Esquichirris. Aí eu não faço o vídeo. Mas se vocês quiserem, comentem aí. Ah, a gente quer, Mayara. Aí eu vou lá e faço o vídeo para vocês. Vamos continuar nossa viagem para a casa da minha cunhada. Ó, a gente veio daqui dessa ruazinha. Aí agora vem para cá direto. Ó, o litro da gasolina aqui na Turquia está R$4,80. O litro de gás está R$2,52. Ó, Janaína, eu queria te mostrar o Murat Pastan Nesi que eu te falei, né? Do lugar que vende doce. Só que não vai dar para te mostrar agora na ida. Porque o cercão veio por outra rua para poder comprar gasolina. Mas na volta, se der, eu mostro para ti. O Murat Pastan Nesi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mahalese. As casas são bem assim, sempre uma perto da outra. Tem rua que as casas são bem, bem muito mais pertinho uma da outra. Essa aqui até que é um pouquinho mais afastada. Mas a gente chegou já na casa da minha cunhada, então esse foi o passeio no Cotolos Mahalese. Eu conheço muito por aqui também. Dá pra ir andando pro centro da cidade, não é longe aqui do centro da cidade. Esse aqui é o apartamento da minha cunhada. Chegamos. Vamos ver o que a Davi aprontou hoje. Gente, a gente chegou aqui, o pessoal tudo, vamos comer, vamos comer. A gente comeu tudo rápido, nem deu tempo de filmar. A janta hoje foi bife com batata frita e agora a gente tá comendo fruta. O celular tá aqui carregando, por isso não dá pra mostrar bem direito. Olha aqui, o Murato passando esse que eu falei pra ti. Aqui, ó. Passou. Onde a gente sempre compra o nosso docinho. Pessoal, chegamos em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê uma curtida, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado mais esse dia com a gente. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.